A mulher portuguesa, a mulher portuguesa, que é tão bonita, que a dança tão bem, e... Cá está ela! Vamos lá! A mulher portuguesa é mais castice e mais burena, gosta de fã e vai ver os znores na arena, mas as do sempre são em marianas, o nocolar e o sonho azulejo, as tricanas, e as do norte, a mais clara do tal branca, são muito alentes, muito simples e muito francas, onde vais com a tua vida bonita, volta atrás de escutar a canção. E essa capa com fitas de prata, é que alegria e mata o meu coração E o sorriso com que me levantas, dá vida e aquece a minha ilusão As tamadeiras são tão lindas como as flores, e a natureza favorece os Açores Mas as que vivem longe da terra natal, tem alguém que as canta em Portugal Por todas tenho muito amor, muita ternura, no meu caminho fica sempre uma aventura Onde vens portuguesa bonita, volta atrás de escutar a canção E essa capa com fitas de prata, é que alegria e mata o meu coração E o sorriso com que me levantas, dá vida e aquece a minha ilusão São as aloas que eu já vivi na minha vida, mas sou deiro, mas sou regresso e a despedida Sou salto e banco, de terra em terra, e eu tudo levo e sonho uma quimera Já corrimão, mas fico com a certeza, é que a mais negra mulher portuguesa Onde vens portuguesa bonita, volta atrás de escutar a canção E essa capa com fita de prata, é que alegria e mata o meu coração E o sorriso com que me levantas, dá vida e aquece a minha ilusão Nasci o sol, a mais castiça e mais morena, gosta de fada e vai ver os torres na arena Mas as aloas sempre são, é mais reais O meu sonhar e o sorriso, as estricanas Reais do norte, são mais claras de palha branca São muito alegrias, muito simples e muito francas Onde vens portuguesa bonita, volta atrás, vem escutar a canção E essa capa com fita de prata, é que alegria e mata o meu coração E o sorriso com que me encanta, dá vida e aquece a minha ilusão As da madeira se lutam lindas como as flores E a natureza favorece as dos açores Mas as que vivem longe da terra natal Tem alguém que as canta em Portugal Por todas ter muito amor, muita ternura Do meu carinho, fica sempre uma aventura Onde vens portuguesa bonita, volta atrás, vem escutar a canção E essa capa com fita de prata, é que alegria e mata o meu coração E o sorriso com que me encanta, dá vida e aquece a minha ilusão São os amores que eu já vivi na minha vida Mas sou adeus, mas sou regresso e despedida Sou só de banco, de terra em terra E a todos levo o sonho, uma quimera Já corri mundo, mas fica com a certeza De que mais alegria e mulher portuguesa Onde vens portuguesa bonita, volta atrás, vem escutar a canção E essa capa com fita de prata, é que alegria e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas, dá vida e aquece a minha ilusão E o sorriso com que tu me encantas, dá vida e aquece a minha ilusão E o sorriso com que tu me encantas boundary É um negócio que tu me encantas, vem escutar a canção